Sente o grave do mega batidão oficial O DJ é a nota do Iraque, é o cara sem limite Não vem com papo de futuro, não quero me relacionar Mas se tu quiser transar, pode me ligar Que eu já vou te buscar, o ex ou o morto já sabe Putaria vai rolar, eu botando na tua shot E tu gemendo, tu gemendo, tu gemendo sem parar Só não pode se apegar, só não pode se apegar Eu só vou te dar moral, quando tu quiser transar Não vem me ligar, dizendo que me ama Eu sou bandido, porra e bandido não apaixona 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 Não vem com papo de futuro, não quero me relacionar Mas se tu quiser transar, pode me ligar Que eu já vou te buscar, o ex ou o morto já sabe Putaria vai rolar, eu botando na tua shot E tu gemendo, tu gemendo, tu gemendo sem parar Tu gemendo, tu gemendo, tu gemendo sem parar Tu gemendo, tu gemendo, tu gemendo sem parar Eu botando na tua shot, tu gemendo sem parar Só não pode se apegar, só não pode se apegar Eu só vou te dar moral, quando tu quiser transar Não vem me ligar, dizendo que me ama Eu sou bandido, porra e bandido não apaixona 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 O DJ Menodeira, que é o cara sem limite 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 A CIDADE NO BRASIL